Um Assume é um homem da noite. Dia a dia ele dorme, de noite ele nada. Os caras dão até medo na gente. A única pessoa que consegue o que é aqui. Ele é muito observador, ele é inteligente pra caramba. Além de falar as coisas certas, eu falo de uma forma legal. Eu tô meio druida, meu guru. Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam. Quem vai e quem foi. Acho que ele tá sendo o maior jogador aqui dentro. Aqui, a gente tem que jogar. Então, vamos jogar. Vassume é o nome dele! Joga bola, jogador Joga bola, coro condô O que interessa é eliminar. Porque a minha linha é eliminar sempre os mais fortes. Ou você traça uma estratégia e vai atrás dela até o fim Ou você segue seu coração. Se quiser fazer trailagem, vai fazer. E faz parte do jogo. Dez semanas separando de 500 mil reais. Que emprego você ganha isso? Tô encarando isso aqui como, sei lá, um trabalho, uma profissão. Ele é tudo cheio de estratégia, quietinho no canto dele, mas ele é muito esperto. Eu vou botar isso aqui na correria. Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão pra que você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé. Eu procuro pensar sempre nos prós e nos contras. O que importa é a sua consciência. Isso aí porque o público vai escolher pelo que eu sou. Criar antipatia com o pessoal lá fora. Botar o paredão pra nego ficar arrepiado. De grão em grão a galinha vai enchendo o papo. E o desenrolar dessa história pode ser muito interessante. Tu vai no paredão e vai voltar. Falou? Oxalá. Oxalá. O que eu queria era botar um pouco de terror aqui, viu? Tem que pôr fogo nisso. Porra, acho na hora, cara.